Ilha Bela, inclusive, que hoje tem um dia histórico, um dia para ficar na memória de todo mundo. É a primeira vez na história do Brasil que um velejador nacional ganha o Campeonato Mundial da Classe Optimista. Parabéns, cara, campeão mundial, não é pouco não, cara, lembrando de você aqui, quando começou, pequenininho, cara, velejando aqui de Open Bic e muito bacana, cara, parabéns, demais da conta. Legenda Adriana Zanotto